Bom, essa animação foi feita toda por ele, desenhada por ele, e no Vidigal. Ele já morava no Vidigal. O Vidigal, aliás, é um tema, é um tema na vida do pai, que há 40 anos ele mora no Vidigal. E não vou sair de lá nunca mais. Eu já sei disso. Ainda bem que não vai sair de lá, a gente também adora o Vidigal. E lá no Vidigal nasceu uma parceria muito interessante, muito frutífera, com jovens talentos do cinema, que trouxe Sérgio K. de volta ao cinema, depois de 40 anos sem filmar, praticamente, que desde A Noite do Espantalho, ele não filmava. Fez animação nos anos 2000, meio que para... Preciso fazer alguma coisa, e fez uma animação, preciso filmar, e fez esse filme do Zelão. E aí, em 2014, ele volta a filmar com essa equipe incrível de talentos lá do Vidigal, equipe jovem, que trouxe ele de volta. E o grupo Nós do Morro, que também foi muito responsável por essa troca cultural ali no Vidigal. E aí, em 2014, eles se uniram para fazer um curta. Primeira volta do papai... Vou falar papai, né, gente? Fiquei aqui, não tem jeito. Sérgio e Ricardo. E aí, eles fizeram um curta em 2014, chamado Pé Sem Chão. A gente vai ouvir uma música que entrou nesse curta, chamada Palmares. E aí, eles fizeram um curta em 2014, Eu tava no ouro, camará Me botaram na cana, camará Quando o mel tava doce, camará Me botaram na soite Me botaram na soite, camará Louro escuro é como a noite, camará Eu estava na cama, camará Me botaram no pilão, camará Eu estava no mar Eu estava no mar, camará Me levaram pro sertão, camará Me botaram no algodão, camará Quando a flor tava branca, camará Me botaram numa cana Me botaram numa cana, camará Agora meu camará Não tá andando esperando achar Eu não sou planta que se arranca E que se põe em qualquer lugar Depois que vim de Luanda Andar, andei esperando achar Onde estará Palmares? Será que jamais encontro meu lugar? Valei-me, meu pai, Xangô Será que já chegou? Oxalá Sendo de demanda, Deus Sendo de ser com sanga As asas Valei-me, meu pai, Xangô Será que já chegou? Oxalá Sendo de demanda, Deus Sendo de ser com sanga As asas As asas As asas Eu tava no ouro, camará Me botaram na cana, camará Quando o pau tava doce, camará Me botaram na soite Me botaram na soite, camará Cor escura como a noite, camará Eu estava na cama, camará Me botaram no pilão, camará Eu estava no mar Eu estava no mar, camará Me levaram pro sertão, camará Me botaram no algodão, camará Quando a flor tava branca, camará Me botaram numa cana Me botaram numa cana, camará Agora, meu camará Andar, andei esperando achar Eu não sou planta que se arranca E que se põe em qualquer lugar Depois que vim de Luanda Andar, andei Esperando achar Onde estará Palmares Será que jamais encontro o meu lugar Valei-me, meu pai, Xangô Será que já chegou? Oxalá Sendo de demanda Sendo de ser com zangão As asas Valei-me, meu pai, Xangô Será que já chegou? Oxalá Sendo de demanda Sendo de ser com zangão As asas As asas Estamos chegando no final do show, né?